Olá, antes da previsão do tempo eu tenho um recado para você. Já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, se inscreva, curta, compartilhe. Também não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Temos mudanças no tempo no Brasil Central. Hoje a frente fria avança e espalha chuva nas regiões sudeste e centro-oeste. Mas vamos dar uma olhada no mapa para saber onde chove nesta quinta-feira. Bom, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas e ventania entre São Paulo, também Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sul de Goiás e Rio de Janeiro. Apesar das chuvas serem espalhadas e irregulares, já ajudam no combate aos focos de incêndio nessas áreas. A entrada de ventos de sul atrás da frente fria também diminui o calorão no centro-sul do Brasil. A máxima em Campo Grande cai para 24 graus. Em Curitiba faz 20 e Cuiabá máxima de 34. E atenção, a previsão para hoje é de também fortes temporais em São Paulo, com chances para granizo e ventos de até 60 km por hora. A chuva vem logo cedo no Vale do Ribeira e áreas próximas ao estado do Paraná. Também por Mato Grosso do Sul, em Dourados, a previsão é de continuidade das pancadas de chuva entre hoje e sábado, com acumulados de até 30 mm. Na região sul, hoje o tempo fica nublado, tem queda nas temperaturas e também redução das chuvas. Ela só ocorre entre o Vale do Itajaí e o leste paranaense. No entanto, os ventos ainda sopram forte e há previsão de agitação marítima no litoral. Ontem o mar ficou extremamente agitado no porto de Rio Grande e para hoje as ondas podem chegar aos 2,5 m de altura e ainda atrapalham as atividades portuárias. E temos aqui imagens da chuvarada no Rio Grande do Sul esta semana. Ao menos sete cidades registraram queda de granizo, viu? A maior incidência ocorreu na região noroeste, como Pejussara, Panambi e Santa Bárbara do Sul. Essas imagens aí foram feitas pela nossa telespectadora Bruna Sink. Obrigada pelas imagens, Bruna. Só para se ter uma ideia, em Alegrete choveu 240 mm entre a terça e a quarta-feira, o que representa 66% da chuva do mês. Essa chuva beneficia o aumento dos reservatórios de água para a produção de arroz. Já no nordeste é o calorão, tempo árido e com altos focos de incêndios que dominam a região. Somente a faixa costeira recebe chuva, mas nas demais áreas o céu continua claro. Olhando agora para o centro e norte do país, percebemos também, nas imagens de satélite, núcleos de chuva forte entre o Amazonas e também no Pará. Parte da umidade da região amazônica se conecta com a frente fria que passa pelo sudeste hoje e por isso a chuva aumenta aí no estado de Rondônia. Em Vilhena, a previsão é de céu encoberto com chuva a qualquer momento. Nos próximos 15 dias, os volumes podem passar dos 60 mm. Atenção então produtores de soja. A chuva continua até a próxima segunda-feira e o solo terá uma recuperação hídrica de até 10%. E agora, chegou a hora de você no Agroclima. A previsão hoje vai para a Sida Freitas, de Novo Horizonte do Oeste, Rondônia. Sida, acho que vem chuva abençoada para vocês aí, viu? Ao longo do dia de hoje, ela aparece. E a partir de amanhã, essa chuva alterna com o período de sol. A máxima hoje fica em 29 graus. Essa outra previsão vai para o Carlúcio, de Goiânia, Goiás. Carlúcio, parece que a massa de ar quente não vai embora, viu? A previsão é de tempo firme nos próximos dias. Sem previsão de chuva, a máxima hoje não passa dos 35 graus. Ou seja, calorão, hein? E o Adriano Ferreira também quer saber a previsão para Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Temos previsão de pancadas de chuva de hoje até sábado. No domingo, o tempo firme predomina aí na cidade. A máxima hoje chega aos 32 graus. Obrigada a todos pela participação. E se você também quer participar do programa, envie mensagem pelo número 67992647810. Estou no aguardo, hein? Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.